Gekko's Garage! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som Inhão Inhão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um Inhão Inhão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto Inhão Inhão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa Chave de Fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Uh! Meca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos! Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chili e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Azul! Permita-me checar o seu estado! Hum! Que estranho! Seu motor não está ligando! Ah! A Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles a gente melhora não pisgar de olhos! Agora sim o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque! E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, Verde! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Uh, ufa! Obrigado, Verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Mandou bem, Verde! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Atila e o Guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora! Mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Uh, não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max! O caminhão monstro! Não era para ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! E o que não é isso... Have! Eu acho que não é isso! Eu acho que não é isso! Não sei o que é assim! Não é isso! Eu acho que é, eu acho que não é isso! Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nós vemos em breve Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Como é que desliga? Ah! Essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Ah, já sei! A colher de pau Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Ah! Isso não vai funcionar Ah! 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 Vocês estão bem? Ah! Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Tchau! Ah! Ah! Não me sinto bem Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus Vocês dão conta, mecânicos? Tchau! Oh! Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Olá, pessoal! Hoje a Vick está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vick congela os sorvetes. Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up. Veremos se ele está apto para continuar cavando. Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo. Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido. Começaremos pelo motor, Eric. Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora, vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gekko. Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko. As pistas estão amacentas. Por isso, já abrimos o lava-rápido. Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada. Olá, caminhão bebê. Deixe-me adivinhar por que está aqui. Você veio ao lugar certo. Ativar lava-rápido do Gekko. Hum, há algo errado. Você ainda está suja. É claro! Acabamos esquecendo do sabão. Você nunca ficaria limpa sem sabão. Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada. Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma. Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali. Viva! O lava-rápido funcionou e a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu! O Gekko! Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez, espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Ah! 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... assombrada! Ah! Ah! Azul! Azul! Espere um pouco. Azul! Vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do azul que está com o rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos adeus, fantasma! Ufa! O susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Tchau! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uau! Alguém jogou lixo na estrada! Ah! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. O rastro vai para a esquerda. Ah! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar! Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dylan! Abaixe o volume! Venham, mecânicos! Hoje nos visitará Fiona! Uau! Eu sou comadreja, dueño de la cochera de comadreja. Automatizada para reparar con velocidade. Olá, senhor comadreja. Eu sou Gecko. Eu sou Gecko! É a minha casa é a número 1! Até logo, rana! Eu sou Gecko! Muito bem, Fiorella! Não tardará muito! Não estou seguro de que botón inicia a revisão. Se oprimo todos, funcionará! Vuelve pronto, Flora! Sí que foi rápido! Oh, vaya! Não se ve muito bem! Ven, Fiona! Echemos um vistazo! Ese é o problema! Comadreja estava tan apurado por terminar que puso jabón em seu tanque em lugar de aceite! Solucionamos o problema! Agora Fiona anda sem burbujas! Estou seguro de que apretou o botón correto! Echamos! Echamos! Ups! Nos vemos de novo pronto em o taller de Gecko! Adiós! Vejam, mecânicos, é a família Caminhão! Bom dia, pessoal! Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê! Essa não! Um pneu! E está indo em direção ao barquinho! Obrigado, mamãe! Agora podemos reciclar esse pneu! Eita! Vejam! Mais lixo! Hum, devem estar vindo lá de cima do rio! Vamos ver! Fique aqui, amarelo! Proteja o barquinho! Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo! As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel! Essa não! Ele está indo em direção a Caminhão Bebê e o barquinho! Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel! Isso deixa sujo! E você quase estragou o barquinho dela! Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança! Tive uma ideia! Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho! Vou te mostrar! E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo! Até a próxima! Tchau! O dia está muito agradável! Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Então tá! Espere! O Senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Vá para a garagem! Vá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, caminhão bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau!